Impulti Flikis TV Menino pequeno, é o menino pequeno Eu estou bem Caio, o que nós iremos fazer? Conta a minha história Ei, porque você fez isso? E você fez isso, eu pergunto Eu estou fazendo isso para me humilhar de você Depois de tantos anos tentando te envergonhar Eu que acabei sendo envergonhado Agora, você vai pagar Continua no próximo episódio Tchau, tchau 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 Tchau, tchau